Paulo Henrique recebeu do Neymar, boa jogada pra cima da marcação, saiu do Elias, bolão pro Marquinhos, pode até bater pro gol, perdeu o ângulo agora, ficou no chão e o juiz marca, pênalti! José Henrique de Carvalho marca pênalti! Pênalti do Roberto Carlos, toma cartão amarelo, os jogadores do Corinthians reclamam, o Mano Menezes claro com um grau de ironia, Marquinhos aplaude a decisão do José Henrique, o juiz marca o pênalti, esse foi o lance aí, ó! Foi pênalti, Marcília? Foi, ele foi derrubado, ele foi empurrado, olha ali, os dois, o William e o Roberto Carlos. Ele deu esse choque da perna esquerda do Roberto com o Marquinhos. Não há o que reclamar, a penalidade máxima aconteceu. Vai Neymar! Ele bate de pé direito, Felipe no gol, partiu Neymar, pé direito na bola, Felipe! Espalma o goleiro do Corinthians! Foi buscar de mão esquerda, tirou Felipe, o Santos perde pênalti, vibra Felipe, não foi ainda neste lance que Neymar marcou o primeiro gol como profissional com a camisa do Santos contra o Corinthians, pegou Felipe! E tem que vibrar mesmo, porque a defesa foi maravilhosa. Já tinha saído muito bem no lance anterior, também em cima do Neymar, e agora não só acertou o campo, como foi com a mão lá em cima para buscar e fazer a defesa. Ó, um dos lances mais bonitos do jogo agora, que você pode ver com a tensão redobrada, com essa super câmera lenta. Ó a movimentação do Dentinho, o jeito que ele pega na bola, que ele não pegou no peito do pé, né? Pegou um pouco acima do peito do pé, quase já começando a perna. Mas é uma jogada bonita, solução bacana. Não sei se o Caio, é... dá para comparar se melhor ataque ou melhor defesa? São os dois melhores, vai lá depois. Só vem a jogada aqui do Marquinhos. Domino, girou! Pro gol! O Neymar do Santos! E faz, enfim, no seu sexto confronto contra o Corinthians, o primeiro gol como profissional contra o time do Parque São Jorge. No pênalti, o Felipe pegou. Essa bola do Marquinhos, ele domina. Gira e bate de pé direito para o fundo do gol. Neymar, camisa sete, faz o oitavo gol dele no campeonato, na temporada. O artilheiro do time do Santos abre o placar na Vila Belmiro. Santos, agora 28 gols. O melhor ataque do campeonato. O Corinthians toma o seu oitavo. Perde a condição de melhor defesa. É do Botafogo. 1 a 0 para o Santos, Caio. E não é pelo gol, Kleber. Eu juro que eu não vou mudar o meu comentário por causa dele. Eu acho que... eu gosto muito da defesa do Corinthians, mas acho que eles já atingiram o máximo dentro da carreira individual deles. Eu acho que esse menino, esse garoto Neymar, que fez o gol, tem muito potencial. Então me agrada muito a forma como o time do Santos, principalmente esse ataque, esse movimento. Voltou a bola para o Marquinhos. Bolão dentro da área, dominou o Neymar. Posição legal, André! Gol! André do Santos! Ele comemora mais um gol, um bolão do Marquinhos, bolão para o Neymar. Ele dominou e aí não cruzou, né? Rolou a bola, passou a bola, veja, domina no peito. Rolou a bola para o André pegar de primeira e mandar para o fundo do gol. André Camizanogui, sete gols no campeonato. Dois para o Santos, zero para o Corinthians, 15 minutos. E a posição do Neymar na hora do passe do Marquinhos, Renato Marcília. Perfeito, Chicão dessa vez dava condições. Aí você começa a fazer... O clima fica ruim sem necessidade alguma. Olha o Ronaldo. Dominou, invadiu a área. Tentou o cruzamento, bola boa para o Dentinho. Tocou na trave e voltou para ele. Gol! O Dentinho do Corinthians. Uma das jogadas em que as coisas deram certo para o Ronaldo. O Dentinho na primeira carimbou a trave. Olha aí o lance. Veio de trás pelo comando na primeira trave. Estava esperto ali para levantar, pegar o rebote e mandar para o fundo do gol. Dentinho, camisa 17. É o primeiro gol do Dentinho no campeonato paulista. É o segundo no ano. Ele fez um na primeira partida do Corinthians contra o Huracan. Amistoso no começo.